Música Aproximar, debater e apresentar soluções. Esses são alguns dos objetivos do 11º Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, e o vice-presidente da Corte, corredor-geral da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi, abriram o 11º Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal. Serão dois dias de debates. O evento é um fórum com a participação de diversos atores do Sistema Penitenciário com o objetivo de aproximar, trocar ideias, experiências e apresentar soluções para estabelecer uma comunicação recíproca e conhecer melhor a realidade dos diferentes órgãos que atuam na execução penal no país. Iremos debater e, ao mesmo tempo, apresentar medidas e sugestões no sentido de qualificar o sistema penitenciário no combate aos ilícitos penais. O Workshop é realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O coordenador-geral do evento, o ministro Jorge Mussi, afirmou que um dos principais pontos a ser discutido é a lei de execução penal. Uniformizar nos presídios federais a matéria da Lei nº 7.210 da LEP, que é a matéria de execução penal. E, por ser matéria nova, não há jurisprudência, não há doutrina firme a respeito do procedimento. E, na tropa dessas ideias, seguramente nós teremos, ao concluir esse evento, uma uniformização cada vez mais aprimorada na matéria de execução penal. Para o ministro da Justiça, André Mendonça, os debates do evento podem ajudar a aperfeiçoar e adequar o sistema penitenciário. Na nossa visão, hoje, muitos dos indicadores de criminalidade, em especial criminalidade violenta, de modo ainda mais específico, criminalidade violenta praticada em função da criminalidade organizada, se deve ao fato de não termos uma boa gestão, uma adequada gestão dentro do sistema penitenciário como um todo. Logo após a abertura, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, conduziu a palestra magna, Sistema Penitenciário, Panorama e Desafios. Durante a apresentação, o magistrado afirmou que o direito dos presos é um dos pontos que necessita mais atenção dentro do sistema. As questões relacionadas ao sistema penitenciário brasileiro realmente se revelam sempre desafiadoras, considerada a infraestrutura mínima necessária, a adequação das finalidades da pena privativa de liberdade e a sistemática ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. As críticas, portanto, são legítimas e servem para que todos nós, esse conjunto de críticas servem para que todos nós, sem exceção, nos coloquemos sinceramente a postos de uma reflexão desafiadora.